O DEM, só um minutinho, deputado Silvio Costa, já vou passar a palavra a vossa excelência. Primeiro eu gostaria que constasse nas notas daqui gráficas que a fala da deputada do PT falou nós estamos ganhando, então considera que o Supremo Tribunal Federal pertence ao Partido dos Trabalhadores. É muito bom ouvir isso aqui nos microfones da Câmara dos Deputados. Segundo, um programa como esse, eu não sei se o pessoal do som não gosta do pessoal da direita. O som nosso sempre é ruim e o lado esquerdo é melhor. Por favor, vamos melhorar o som do lado direito. Muito obrigado.